Música Boa noite. Fascinado pelo fogo e pela luz, Pedro Paulo Pellegrini pesquisou e criou seus objetos luminosos, que eles são claramente identificados, né Paulo? Isso aí, claramente a melhor palavra para identificar alguma coisa que tem luz dentro. Drink light é isso, luz, luz onde geralmente não tem luz. Dá licença, drink light é um copo, né? Como é que surgiu essa ideia de criar um copo com iluminação? É o seguinte, eu sempre mexi um pouco com luz eletrônica e a partir de um brinco que eu fiz há uns três anos atrás, que tinha luz e que fez o maior sucesso, brinco e broche, eu comecei a pesquisar exatamente onde mais se pode aplicar o conceito de objeto iluminado, quebrando a rotina e trazendo alguma coisa mais agradável para o dia a dia das pessoas, para você ter, assim, diferença, sabe? Criar uma coisa diferente e com isso exercer a atração visual sobre as pessoas. Mas a atração visual pode ser exercida aqui até pelo brochinho, não sei se dá para mostrar, Fred, esse brochinho que está piscando aqui. Interessante, né? Como é que funciona? Isso tem um mecanismo aqui dentro? Como é que é? Exatamente. Isso aqui é um remanescente da época dos brincos. Esse brinco, esse brinco, não, esse broche, ele é um circuitinho eletrônico, um selador, com frequência controlável, sendo que o circuito fica por baixo da roupa, escondido, e por fora você só vê esse ponto luminoso que fica piscando. Isso é uma frequência bem alta, quando você dança, quando você se movimenta, provoca um efeito estrobo, piscando, assim, bem rápido. Você não consegue definir exatamente onde ele está. É uma coisa, assim, para mexer também com sensação visual. Paulo, além dos broches e dos brincos e dos copos, tem algum projeto em vista? Tem. Vão vir, junto com a coleção dos copos, Drink Light, vão vir outras coisas, bandejas, cinzelos, muita coisa dentro dessa linha de luz portátil, sem fio, uma coisa que você pode portar pela casa. Então você pode dar uma festa onde você nem vai precisar acender a luz da sua casa. Você vai poder ter uma festa à luz de copos, bandejas, ou então você pode ter um jantar, em vez de jantar à luz de velas, você tem um jantar à luz de copos. É interessante. Quanto custam esses copos, esses brincos, enfim? Bom, em termos de custos, eu só posso te falar do copo, tá? Porque a única coisa que eu estou comercializando hoje, o copo, a unidade de qualquer um dos dois modelos que tem o Long Drink e o Drink Light, fica em uma OTN, o preço dele de mercado. Agora, brinco, brote, isso tudo são coisas que eu não faço mais comercialmente. Às vezes eu faço para um amigo, mas aí o preço eu vejo na hora, quando está custando material, que aqui no Brasil tudo muda, ainda mais componente eletrônica, aí eu faço. E a gente sabe, às vezes eu dou de presente. E as pessoas que, caso, adquiram seus copos, quais os cuidados básicos que elas precisam ter? Bom, primeiro, tenha em mente uma coisa. Drink Light é projetado para ambientes suavemente iluminados. Lógico que, por exemplo, a luz de estúdio de TV não é o ambiente iluminado. Ou uma luz forte dentro de casa, uma sala com três, quatro, cinco pontos de luz. Agora, se você tiver uma luminária, transar bem a luz do teu espaço, ele vai provocar um grande efeito e sua festa vai ser bem falada, sei lá, vai criar um sucesso, vai criar um movimento, assim, diferente. As pessoas vão falar, nossa, que legal, que sensação, todo mundo vai querer beber no seu copo, vão te roubar o copo, vão pedir um gole, não vão te derrubar. E, basicamente, não tem mais cuidado. O cuidado é você... E na lavagem, como é que ele... Na lavagem, você deve destacar a base, que é acoplável ao copo, e lavar só o copo. Mas, se você esquecer, também não tem problema. A única coisa que vai acontecer é descarregar a bateria dele. Aí, vai ter que colocar outra bateria. Me diz uma coisa, onde são encontrados seus copos e seus objetos? O que você está fazendo agora? Eu sei que você, paralelo a isso, você trabalha numa firma de programação visual, de design, como é que é? Craft design, projetos de publicidade, eu trabalho lá. Agora, os copos são totalmente à parte. E, aqui no Rio, a gente pode encontrar ele na loja Portos, do Fashion Mall, por enquanto, futuramente em outras lojas. Muito obrigada por você ter nos dado esses esclarecimentos, foi ótimo. E, caso vocês forem dar alguma festa, não se esqueçam. Vão até a loja... Portos, do Fashion Mall. E adquira seus copos. Boa noite. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto